Paz do Senhor meus irmãos Amém Está para dar glória a Deus, não é? Está gostoso esse lugar Eu estava me lembrando do capítulo 9 do Evangelho de João desse círculo o pastor o pastor já falou que é o cego é o cego é o cego mas enquanto os irmãos cantavam eu quero tirar extrair daqui três coisas práticas e importantes para as nossas vidas nos dias atuais capítulo 9 do Evangelho de João versículo de número 30 o homem respondeu e disse-lhe nisso pois está a maravilha vós não sabeis de onde ele é porém ele me abriu os olhos só que no versículo de número 2 os discípulos passam que Jesus onde o cego está sentado eles perguntam assim Senhor quem pecou foi ele foi os seus pais foi os que vieram antes dos seus pais quem pecou a primeira verdade que eu quero que você entenda é que alguns dizem que nós estamos mudando que a igreja está mudando na verdade a igreja é a mesma Jesus é o mesmo o poder é o mesmo é a nossa preocupação que está mudando porque às vezes nos preocupamos com quem está à nossa volta com o problema das pessoas com a dificuldade das pessoas com quem está ao nosso redor com a fofoca que eles fazem com o problema que eles trazem e se esquecemos do principal que é estarmos preocupados com o Senhor e com a sua palavra aí viemos para a igreja e muitas das vezes o milagre não acontece porque a nossa preocupação não está aqui a nossa preocupação não está em Deus a nossa preocupação não está em adorá-lo em bem dizer-lo em glorificá-lo a nossa preocupação nós estamos aqui mas estamos voando nosso pensamento está lá fora nas necessidades nos problemas no que temos que resolver amanhã enquanto a Bíblia diz você é primeiro primeiro o que irmãos? o reino e o que é o reino? o reino é o poder é a glória é a santidade é a palavra é a unção de Deus a presença do Espírito Santo nas nossas vidas isso é o reino enquanto os discípulos estavam preocupados no que tinha acontecido com o homem Jesus disse nada porque tem coisa na nossa vida que acontece pouco ou nada é só para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida eu estou dizendo nessa noite que tem coisa que acontece com a gente que a gente procura explicação nós queremos saber o porquê de tudo queremos uma explicação lógica de tudo o que acontece conosco enquanto ele está dizendo ninguém pecou nada aconteceu mas Senhor o homem é cego é cego porque papai sabia que eu ia passar que eu ia passar por aqui e que o nome do Senhor tem gente que está preocupado com o que está acontecendo se esquecendo que Jesus estava do lado deles andando com eles passeando a segunda verdade que eu tiro daqui é que enquanto nós ficamos preocupados com as outras coisas se esquecemos que Jesus está andando do nosso e a terceira verdade é que ninguém se portava com o cego enquanto ele era cego alguns até passavam e largavam 50 centavos uma moedinha quem sabe alguém passava com um filho com um neto papai quem é é um miserável pecador eu não podia responder nada ele era cego mas um dia Jesus passou por ali e a verdade é que enquanto nós somos moribundos estamos você já viu lembra quando você não estava na igreja lembra quando você ainda continuou ser um pecador mas é um pecador justificado mas quando você era um pecador miserável que as pessoas olhavam pra você e tanto faz como você vive ou deixa de viver aí você aceitou a Jesus se converteu veio pra igreja aí tem um monte de gente querendo saber o porquê que você veio pra igreja e aceitou a Jesus e porquê você é igreja e alguns até dizem assim poxa era tão bom quando você ia jogar uma siluca comigo quando você ia beber uma cachaça quando a gente ia pro baile era tão bom ninguém se importava com você com a sua simulação espiritual com a sua vida espiritual com a vida familiar agora a sua família é uma bênção a sua vida é uma bênção e todos estão preocupados com você tem gente que nem lembrava de nos visitar é assim ou não é? agora a gente se converteu eles vêm visitar a gente convidar a gente pra ir em tal lugar festa tal lembra quando a gente ia na festa tal lembra? vão lá não precisa porquê? porque ele passou e me abriu os olhos vamos lá beber uma cachaça vamos lá jogar um baralho não precisa porquê? porque ele passou por aqui e ele abriu os olhos você não sente falta aí é hipocresivo dizer que não porque está entranhado dentro de nós na nossa natureza tem gente que diz não, eu não mentira a gente sente falta mas não vamos pra lá porque a essência é de Deus o poder de Deus e é o sal do Espírito Santo ela preenche a nossa necessidade mas não é a Deus que fica melhor quando é nosso e o botão cego mandaram chamar até os pais chamam os pais do moço escutam bem que ele era cego mesmo de verdade é verdade isso ele era cego olha a preocupação que eles tinham mas enquanto o homem pedia esmola ninguém se preocupou com ele aí disseram assim pra ele olha aí eu não sei quem ele é não porque porque eu era cego ele colocou um trem nos meus olhos mandou eu me lavar quando eu abri os olhos não vi nem quem era porque ele já tinha saído ele vazou nem vi quem ele é nem vi a face do homem mas se falar a voz aqui a voz dele falar no meu ouvido eu reconheço tem certeza eu tenho eu não enxergava nada ele só disse assim vai e te lava no tanque lá em Siloé que é enviado Jesus enviou ele pro lugar que era lugar do enviado e quando ele lava os olhos ele começa a enxergar naturalmente alguém quer saber agora por que que aconteceu? o que que aprendeu o mistério? levante a mão de eu quando alguém perguntar o que aconteceu com você sabe o que que você tem que responder? nada era só pra que se manifestasse a glória de Deus no meio da minha família agora é Deus que fica melhor amém? Deus abençoe Deus abençoe